E você diz, bem, então, por que as pessoas que estão vivendo vidas imorais são abençoadas? Posso te contar o segredo? O diabo pode lhe dar bênçãos. E sabe como eu sei disso? Porque ele disse a Jesus em Lucas 4, quando o levou ao topo da montanha, se você se curvar apenas uma única vez, diz, eu te darei todos esses reinos, toda a sua glória, toda a sua preeminência. Então, você não pode julgar-se uma pessoa que está andando com Deus ou não, pelo qual abençoada ela é. Agora, se você andar com Deus e obedecê-lo, ele vai abençoá-lo. Mas, as pessoas que são abençoadas, não com as bênçãos que Deus deu a elas, elas podem ter coisas, mas não têm alegria, elas não têm paz. Não podem estar satisfeitas, não importa o que tenham, e quanto mais elas têm, mais elas querem. E elas são egoístas e usam tudo para si próprias. Se você é verdadeiramente abençoado por Deus, você é muito, muito grato. Você é humilde em todas as coisas e você diz a Deus, eu não mereço isso. Você é tão bom, obrigada, obrigada. E aí, porque o Espírito de Deus está em você, você tem um profundo desejo de abençoar o maior número de pessoas que for possível abençoar.